Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos conversar com o historiador e militante do movimento negro, o professor João Heitor Silva Macedo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o estúdio da TV Câmara. Professor, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel abole a escravatura no Brasil. Passado todo esse tempo até os dias atuais, o senhor considera que a população negra é realmente livre e está em pé de igualdade com outras etnias, pegando a questão específica do nosso país, o Brasil? Bom, falar da data 13 de maio de 1888, hoje na verdade a gente já tem uma outra realidade. Hoje a gente consegue considerar ela como um marco histórico, mas que tem que ser debatido. Eu acho que toda a historiografia recente já nos apresenta que o que acontece no dia 13 de maio de 1888 é um ato político. Nós nunca tivemos, a partir daquele momento, nenhuma política pública realmente de inserção da população negra. Ou seja, a liberdade, ela não se configurou na prática. O que nós vimos a partir do 13 de maio de 1888 foi um ato político que colocou a população negra, aquela imensa população negra, na verdade, numa situação de desigualdade, mantendo ainda as relações sociais que se estabeleciam antes do período da abolição. Ou seja, mesmo livres, os negros continuam sendo a categoria mais explorada, continuam sendo a categoria que não acessam às políticas públicas e continuam sofrendo muito com o preconceito de cor nesse país. A questão, por exemplo, assim, o Brasil parece, me parece que o Brasil, ele tem um tratamento diferenciado a outros países com a questão de encarar o racismo. Por exemplo, comparando a países do continente africano até o próprio Estados Unidos, onde o racismo era mais explícito. E o movimento radical de combate ao racismo era aceito de uma forma mais natural, exatamente pela radicalidade do que o racismo se impunha à população negra nesse país. Parece que aqui no Brasil, historicamente, é uma negação do racismo. Isso não dificulta colocar de fato na agenda, de uma forma mais plena, a questão da luta, do combate contra o racismo aqui no Brasil? Quando a gente fala de racismo no Brasil, realmente a gente tem que fazer essa comparação, até mesmo para a gente poder fazer a crítica. Quando a gente compara com o caso dos Estados Unidos ou o próprio caso da África do Sul com Apartheid, nós vemos realmente realidades bem diferentes, onde lá se manteve uma legislação de desigualdade social. Aqui no Brasil, com o 13 de maio de 1888, além da liberdade, então, material, ou seja, os negros não são mais escravos, se cria uma política de Estado que nós chamamos de mito da democracia racial. E esse mito da democracia racial, ele passa a ser defendido, não só pelos políticos, como os legisladores e os intelectuais, no início do século XX, como sendo uma característica para a autoafirmação do Brasil dentro do cenário internacional. Ou seja, nós abolimos a escravidão, os negros são livres no Brasil e nós não temos mais problemas. E isso, infelizmente, não foi uma realidade. Mas no momento que tu cria e tu trabalha esse mito da democracia racial, os problemas sociais que vieram a partir da abolição da escravatura, eles passaram a ser negados. E eles foram negados década após década, década após década, e acabaram levando nós a uma situação de preconceito, e um preconceito que a gente pode chamar de preconceito velado, que dificulta justamente as políticas de ações afirmativas e serem efetivadas. Pois acaba passando para a maior parte da população e muito pelo nosso sistema educacional, que é mania de reclamar. É mania de negro de reclamar que tem problemas. Mas quando a gente olha a realidade da população negra nas periferias, que a gente começa a ver os índices, na verdade, governamentais, não só do Brasil como do mundo, que apontam uma desigualdade material de toda a população negra, a gente vê que um problema é real. E esse problema se materializa diariamente na vida das populações negras, seja aqui em Santa Maria, no Estado ou em todo o país, através de um racismo que, eu diria ainda, não é mais velado. Esse racismo hoje, através das ferramentas de mídia que hoje estão mais popularizadas, a gente consegue ver esse racismo acontecendo diariamente, seja na criança que está lá na periferia, ou no maior centro urbano, através da própria mídia e da televisão, como a gente viu recentemente. As pessoas acabam se mostrando muito através das redes sociais. Professor, o Museu 13 de Maio tem uma relação intrínseca com a história do movimento negro aqui no município de Santa Maria. Eu queria que o senhor resgatasse um pouco a história do Museu 13 de Maio. Perfeito. Essa é uma oportunidade que tu nos dá a gente falar um pouquinho da história da população negra em Santa Maria. O Museu 13 de Maio surge de uma ressignificação do antigo Clube Social 13 de Maio, fundado em 1903, aqui em Santa Maria. É um clube, então, de negros, que faz parte de todo um movimento social negro de todo o país. Ou seja, 15 anos após a abolição da escravatura, essa grande massa populacional de negros que passam a ter que se inserir dentro da sociedade, vão encontrar na sociedade as mesmas barreiras que eles encontravam antes da abolição da escravatura. Como que a gente percebia isso? Essa população, ela não vai ter casa, ela não vai ter escola, ela não vai ter espaços de convívio. Então, essa população negra começa a se reunir, e a gente chama isso de associativismo negro, através de clubes sociais negros, como uma forma de ajuda mútua, como uma forma de fortalecimento da identidade, como uma forma de combate ao próprio racismo. É assim que surge o Clube Social 13 de Maio, aqui em Santa Maria, pois essa população negra, que começava a se inserir no mercado de trabalho aqui da cidade, não conseguia encontrar espaços de lazer e sociabilidade para essa população. Ou seja, eles não eram permitidos entrar em outros clubes tradicionais da cidade. E aí se cria esse clube, e esse clube, ao longo do século XX, ele vai ser um clube onde as famílias tradicionais negras da cidade, as famílias que vêm para a cidade para poder conseguir uma condição de sobrevivência, vão se encontrar lá, e lá elas vão encontrar um acolhimento, lá elas vão encontrar uma série de ações que não vão só relacionadas à festa, a um baile debutante, mas ações culturais que se desenvolvia ali para a valorização da própria ancestralidade africana. Ali a gente vai ver o surgimento de várias escolas de samba. No clube tu vai encontrar, por exemplo, aulas que eram oferecidas para a população negra, num período que a escola pública ainda não era popularizada para todo mundo. Tinha aula de corte e costura para as mulheres negras, tinha curso de teatro para a população negra. Então era um espaço, e continua sendo um espaço, de ressignificação da própria ancestralidade negra e de fortalecimento de uma identidade frente ao racismo que nós encontrávamos ainda na sociedade. E o 13, como é popularmente chamado aqui em Santa Maria, faz parte de todo um movimento nacional que é o movimento dos clubes sociais negros no país inteiro. Seguindo na questão da temática do 13 de maio, em 2014, por problemas estruturais, o museu foi interditado. Eu queria saber, do professor, em que medida isso problematiza a militância do movimento negro aqui em Santa Maria. Em que medida não tem esse espaço de ressignificação, que nem o senhor disse, em que ponto isso problematiza a temática do movimento negro aqui em Santa Maria. Bom, a gente fala, assim, com bastante pesar, né, do fechamento do prédio do 13 de maio. E a gente diz assim, é um problema, sim. É um problema porque dentro daquele espaço, quando nós conseguimos reabrir ele, quando nós conseguimos trazer de novo para dentro do espaço do antigo 13, o próprio movimento social negro, nós conseguimos abrir a porta para que ali se protagonizasse várias ações. Ali nós desenvolvemos ações de capoeira, curso de dança, de música, de teatro, oficinas para aplicar a lei 10.639, debates do próprio movimento social, e estava aberto para toda a comunidade negra para a gente poder fazer as ações de combate ao racismo. E quando esse clube, então, na verdade, já transformado em museu, passa por esse problema estrutural, que é causado pelas infiltrações no telhado, nós perdemos esse espaço de referência, nós perdemos, então, esse espaço que era de portas abertas, onde toda essa população podia ir lá, se encontrar, onde a gente não cobrava nada pelas atividades, onde quem quisesse trabalhar justamente para o combate ao racismo, para trabalhar para o protagonismo negro na cidade de Santa Maria, encontrava lá essa referência. Nós dizemos assim, temos um problema, infelizmente estamos com o prédio fechado ainda, estamos constantemente em campanha e tentando fazer as reformas necessárias, mas a militância negra não parou de funcionar, a militância negra está na cidade, ela está nas ruas, ela está nos bairros, mas nós perdemos um espaço que era uma referência, sim. A direção do museu realizou algumas campanhas, se não me engano, duas campanhas, até financiamentos coletivos para tentar resolver essa mazela, resolver, recuperar, reformar o prédio do museu. Por que essas campanhas não prosperaram? É uma pergunta que eu me faço, mas eu acho que a explicação está em todo esse debate que nós fazemos em um mês da consciência negra. Nós fizemos duas campanhas através de plataformas de internet para tentar arrecadar dinheiro, uma em 2015 e outra em 2016. Nós arrecadamos muito pouco dinheiro e esse dinheiro já está sendo aplicado na própria reforma do prédio. Mas quando a gente se questiona por que não há visibilidade para um problema que é da população negra, o problema acaba recaindo sobre o próprio estigma que nós temos do preconceito institucionalizado. Ou seja, se você trabalha em uma casa, na verdade, de espetáculos, ou se você fala de um problema que é, vamos dizer assim, não é um tabu dentro da sociedade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil, com certeza teria mais aceitação. Mas como a gente está falando de um museu comunitário da população negra, isso não tem tanta visibilidade, isso não tem tanto apelo social. E por isso eu acredito que a gente não conseguiu arrecadar todo o recurso necessário para fazer a reforma. A gente continua trabalhando, fazendo pequenas ações, fazendo as reformas que a gente consegue, mas percebemos sim que parece que, vamos dizer, não houve uma sensibilização do todo da população de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, aonde nós conseguimos alcançar com a campanha. E isso acho que está um pouco relacionado, sim, com todo esse problema social que liga ao mês da consciência negra, com esse conceito que eu chamo de racismo institucionalizado. Ou seja, isso não é um problema meu, é um problema da população negra e eu não tenho que me meter. Vão ocorrer outras campanhas? Com certeza a gente está trabalhando de novo para fazer outro tipo de campanha. A gente tem um livro ouro que está circulando pela cidade. E aí todo o recurso que a gente consegue, a gente já está aplicando no prédio. Eu posso dizer para vocês que já foi feita uma parte da reforma. Nós já temos uma conversa com a prefeitura que está nos ajudando a viabilizar a questão da inspeção sanitária. Então, o pouquinho que está entrando, a gente já está fazendo reformas. E já estamos articulando uma nova campanha, provavelmente essa campanha vai ser lançada na mídia de novo, para a gente tentar acabar com a reforma definitivamente, e o mais breve possível a gente abrir as portas do 13 de novo. Agora, entrando um pouco no campo da legislação. Há pouco a gente viu de novo no Congresso, especificamente na Câmara dos Deputados, a questão do debate da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Queria saber, um pouco na tua visão, como é que tu considera isso? Se é positivo, se é negativo? Queria saber a tua avaliação de possibilidade de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no Brasil. Eu acho que o debate, e aí eu faço recorde então, para o recorte racial, dentro da nossa perspectiva de um debate sobre o movimento social negro, que quando a gente pensa no problema, tentando atingir a ponta final do problema, a gente não resolve problema nenhum. Quando o debate chega no movimento social negro, a gente entra numa questão de fundo. Quem é essa população que vai ser atingida pela redução da maioridade penal? Infelizmente, vai ser a população negra. E quando a gente coloca assim, não é querer defender bandido de maneira nenhuma. É nós fazer uma análise de fundo de qual é a maior porcentagem da população que está nessa linha limítrofe entre a marginalidade e a sociedade. Infelizmente, é a população negra. Ou seja, reduzir a maioridade penal não resolve o problema total. Ele não resolve o problema de base social que nós temos, que leva, na verdade, a uma criminalidade que tem se acentuado no Brasil. E aí, quando eu pego os dados oficiais, seja da OEA, da ONU, ou até mesmo aqui do Brasil, através dos relatórios que a gente tem, a gente vai encontrar ali que a maior parte dessa população carcerária já é a população negra. Então, eu percebo, reduzir a maioridade penal sem pensar em uma atitude que seja de base educacional, cultural e social para evitar o problema final não resolve problema nenhum. Estamos fazendo, na verdade, é tapar o sol com a peneira. Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014, que é ligado ao Ministério da Justiça, 51% da população brasileira é negra. Mas nós fazemos um recorte com a população carcerária. Do total da população carcerária, 67% desse total são negros. Então, há uma discrepância da população brasileira para a população carcerária. É uma questão social isso? Com certeza, é uma questão social. Eu não abro mão desse debate. Por mais que algumas representações sociais ainda achem que a gente tem que fazer um recorte que seja sempre pautado pela ponta final, eu volto à questão anterior. Se nós estamos encontrando, então, quase 70% da população carcerária desse país sendo população negra, é que nós temos um problema social, sim. Nós temos um problema social que essa população negra que está indo para o sistema carcerário é porque não está recebendo lá na base todo o aparato do Estado que deveria receber. Educação, saúde, saneamento básico, todas as instituições básicas de desenvolvimento humano para que a gente possa evitar o problema lá no final. Eu acho que o Darcy Ribeiro, um grande intelectual brasileiro que nos ajudou a pensar a nossa educação no Brasil, há mais de 20 anos ele dizia que se nós parar de construir escola, daqui a pouco não vai ter mais presídio para essa população. A análise dele era conjuntural, mas serve para nós pensar nessa questão. Ou seja, se nós pensar só no sistema carcerário, só, na verdade, na redução de pena, e não atingir o problema na base, na origem, e aí eu sou um militante também da educação, no sistema educacional nós vamos ter problemas tanto de violência mais agravados, quanto de preconceito mais agravados ainda. Nós seguimos com esse tema daqui a pouquinho, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com o historiador e militante do movimento negro, João Heitor Silva Macedo. Seguindo, João Heitor, essa questão do tema, nós falamos há pouco a questão envolvendo o racismo institucional, a questão do dever, o racismo associado com a questão social do Brasil. Também na questão da legislação, um pouco mais agora na questão jurídica. Queria saber qual a tua avaliação sobre a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que permite o ensino religioso confessional, levando em conta que o Brasil é um Estado laico e nós temos... E as matrizes africanas, elas são muito fortes no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Queria que tu falasse um pouco sobre essa decisão. Bom, essa decisão, para mim, ela é, na verdade, extremamente polêmica e eu considero um retrocesso. Como educador, como educador que trabalha dentro da educação básica brasileira, a gente tem, na verdade, uma necessidade de defender a diversidade cultural dentro da escola, principalmente quando a gente reconhece que dentro desse país que nós vivemos hoje, nós temos um referencial cultural que ele é extremamente diversificado, de vários países, de várias origens, que dão origem ao que é o povo brasileiro hoje, tu permitir, por exemplo, que exista dentro de uma escola pública um ensino confessional, é tu limitar a capacidade, principalmente daquele aluno, de conhecer a diversidade. E a gente defende que é só conhecendo a diversidade, reconhecendo a diversidade social brasileira, é que nós vamos poder combater o racismo. E aí nós entramos no debate que é o que o movimento negro defende e que está já nas legislações, por exemplo, da lei 10.639, quando a gente fala, por exemplo, de conhecimento das religiões de matriz africana que estão nas diretrizes curriculares de educação étnico-racial. Isso já é, na verdade, uma legislação que diria temos que conhecer todas as religiões. Ou seja, há uma contradição dentro da decisão do STF quando ele coloca para nós assim, bom, agora pode falar só de uma religião. O aluno que vai se encontrar numa escola que vai ter esse ensino confessional, ele vai se tornar um aluno limitado e limitado em termos de conhecimento sobre mundo, sobre sociedade, sobre formas de ver o mundo. Então, acho que nós teremos que repensar essa decisão. As escolas públicas vão ter que repensar como adequar isso para que a gente não faça mais uma vez mais do mesmo, a manutenção de preconceitos. E preconceitos aqui, eu não estou falando só de preconceito racial. Eu estou falando de preconceitos sociais, pois a religião vai acabar levando a uma forma só de pensar. E eu acho que não é isso que a sociedade brasileira precisa justamente nesse momento que nós estamos vivendo. Sim. Há algum tempo, aconteceram atos de racismo na Universidade Federal de Santa Maria, no FSM, envolvendo alguns alunos. Fazendo esse link da questão racial com a educação, e tu também és doutorando na UFSM e aborda essa questão. Eu queria saber de ti, se a educação como promotora da democracia, isso é uma ideia, isso é um mito? Eu queria que tu transcorresse um pouco sobre isso. Bom, a gente começa pensando como Nelson Mandela sempre diz, a educação é a maior arma que nós temos para mudar a sociedade. E eu continuo defendendo que se nós não começarmos a mudança social desse país por uma educação de base mais qualificada, mais plural, que reconheça a diversidade, os fatos que aconteceram no curso do direito recentemente, eles vão continuar acontecendo. Pois a gente percebe que existe uma discrepância, uma distância muito grande entre aquilo que está legislado, desde a Constituição brasileira, para a realidade que nós encontramos ainda na sociedade brasileira. Ou seja, na prática, nós já evoluímos, nós já temos políticas públicas que falam de uma educação mais plural, que seria o ensino da cultura afro-brasileira e da história da África, que é o ensino da cultura indígena e da história indígena nas escolas. Mas isso ainda não está aplicado na prática e efetivamente em todo o sistema educacional brasileiro. Nós ainda temos muitas dificuldades sob o aparelhamento do Estado para que essas legislações sejam aplicadas na prática. Ou seja, dentro da escola de base do ensino fundamental e do ensino médio, nós ainda encontramos professores com muitas dificuldades de trabalhar esses temas. E quando se tem essa dificuldade, o que é mais fácil? É tu negar esse conteúdo, é tu negar esse debate e acabar mantendo a mesma história tradicional que a gente sempre ouviu, que é uma história europeia, que é uma história então que valoriza só um tipo de cultura e que permitiu, por exemplo, que se criasse esse dualismo social dentro do Brasil que nós estamos vivendo no momento e que no momento de tal crise política institucional que nós vivemos, esse dualismo ele acaba então se acirrando numa polarização ideológica que é vazia. Vazia porque o aluno que vem da escola básica que não tem esse debate da diversidade acaba se alicerçando entre um lado e outro e na defesa com medo do outro acaba reproduzindo mais preconceito. Então eu volto a insistir para que a gente possa realmente combater o racismo é através da aplicação das leis, das políticas públicas e principalmente que o Estado realmente intervenha para que essas políticas públicas aconteçam, para que elas saiam do papel e que a gente possa realmente ter uma escola mais plural mais diversificada que realmente valorize o ser humano que está ali dentro dentro da sua identidade, dentro da sua diversidade, reconhecimento daquilo que ele nasceu para ser livre, igual a todos como a gente gostaria que fosse. A lei das cotas é um exemplo sobre o que já se foi avançado? A lei das cotas é um avanço, sim. Eu coloco ela junto com a lei das 1639 que é a lei do ensino da história da África Cultura Afro-Brasileira como um grande avanço. Então desde 2003 essas políticas de ações afirmativas já representam um passo adiante que a sociedade brasileira deu em relação ao nosso mito da democracia racial e aos problemas raciais e sociais que o Brasil tem. Mas considero elas um ponto, um passo. Acho que precisamos dar o próximo passo. As cotas, por exemplo, em Santa Maria existem... Qual seriam os próximos passos? Exato. As cotas em Santa Maria elas já existem desde 2008 mas não basta dar acesso a essa população negra e carente às universidades. Nós precisamos e de novo voltamos à questão educacional é combater o racismo ou seja o aluno entra na universidade ele precisa ser acolhido por essa universidade ele precisa se sentir parte dessa universidade e o que que significa isso? Adotar políticas dentro da universidade de combate ao racismo. A gente precisa na verdade institucionalizar dentro da instituição de ensino superior diretrizes que realmente evitem que atos como acontecer no curso de direito aconteçam novamente pois a universidade deu o passo adiante foi referência nacional de criar as cotas mas e depois disso? Como é que tu combate o racismo lá dentro? Como é que tu combate o racismo e prepara profissionais para saírem para viver na sociedade e viver com essa sociedade que ainda continua racista? Então nós continuamos insistindo não basta uma educação de base que prime por uma educação plural precisamos também de uma educação superior que tenha lá dentro das suas diretrizes dentro dos seus conteúdos disciplinas que coloquem essa questão que é combate ao racismo que é uma educação para as relações étnico-raciais que é uma educação contra toda e qualquer forma de opressão que ainda existe nesse país isso tem que ser normatizado e não é aqui uma fala de um militante negro estou falando aqui como educador também essa legislação também já existe ela também já está prescrita em lei nós precisamos da aplicação efetiva tu aborda bastante nessa tua última resposta a questão do ensino superior na universidade e tu também faz uma correlação por exemplo de uma história muito baseada numa cultura europeia e não baseada na cultura do índio e do negro aqui no Brasil tu não achas também que por exemplo a grade curricular do ensino fundamental e médio ela tem que ser revista essa história que é passada para os jovens ela não precisa ser revista é exatamente isso que a lei das 1639 de 2013 ela prega quando ela provoca na verdade a inserção da história da africultura afro-brasileira e depois ela já é alterada inserindo também a cultura indígena ela faz com que o ensino nacional brasileiro tenha que rever as suas referências curriculares até então ou até o início desse novo século nós tínhamos uma história passada na escola que era uma história europeia e a partir do momento que se cria essas leis de políticas de ações afirmativas na educação básica se exige que então os outros dois pilares sociais que formam o Brasil que é o negro e indígena também sejam contemplados dentro da história dentro da educação básica no mesmo pé da igualdade que a história europeia e consideramos também isso como um avanço hoje a gente está vivendo um mês da consciência negra a gente faz debates a gente participa de grandes eventos acontecendo em escolas públicas que estão da sua maneira mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra na escola pública fazendo esse debate trazendo para dentro da escola outras referenciais históricas outros referenciais culturais para que o aluno também dentro da escola também se sinta parte da história do Brasil pois a gente tem que fazer a crítica a história do Brasil sempre foi contada com uma cor e agora está na hora da gente colorir essa história então essa legislação vem sendo cumprida vem sendo cumprida ela não é aquele eu não vejo ela com aquele cenário ideal como nós gostaríamos precisa avançar precisa avançar sempre a gente vive uma sociedade em crise onde nós estamos com uma crise econômica onde a gente não tem muitos recursos dentro da escola pública para criar uma escola pública de qualidade como seria mas nós temos dentro das escolas públicas professores de grande qualidade professores que por iniciativas próprias estão buscando as informações estão fazendo na verdade propostas pedagógicas diferenciadas para cumprir isso aí mas a gente percebe também que não são todas as escolas essas políticas não chegam em todas as regiões do Brasil existem muitas dificuldades ainda seja na forma de na formação dos professores ou até mesmo na forma de conseguir material didático para que esses professores tenham uma qualidade melhor dentro da sala de aula tu é professor de história então eu queria te fazer uma pergunta avaliando isso segundo dados do IBGE de 2010 o Rio Grande do Sul é o estado proporcionalmente comparado a outros estados do Brasil da federação que tem um maior índice de praticantes de Umbanda e Candomblé aqui tu por que tu explica isso qual a explicação do Rio Grande do Sul ter um índice proporcionalmente maior por exemplo a Bahia a que tu explica isso bom a gente falar disso é a gente começar a rever a nossa própria história é rever uma história que durante muito tempo se diz que o Rio Grande do Sul foi criado pelos portugueses e que nós só passamos a existir a partir do momento da colonização portuguesa a história do Rio Grande do Sul é bem mais complexa do que isso quando muita gente até o século passado dizia que no Rio Grande do Sul não tinha tido nem escravidão eu posso dizer pra vocês hoje com toda certeza que o Rio Grande do Sul teve escravidão teve muita escravidão e proporcionalmente tão grande quanto o estado da Bahia então quando hoje a gente se surpreende com os números de religiões africanas de casos de matriz de religião africana no Rio Grande do Sul a gente se surpreende porque os dados estão chegando agora de um passado que antes era negado essas casas sempre tiveram aqui e eu posso ter que colocar um outro dado proporcionalmente o Rio Grande do Sul também é o segundo estado em relação a comunidades quilombolas num estado que até então era dito que não tinha negro que não tinha escravidão sempre teve existia em grande quantidade então a nossa expressão cultural de matriz africana sempre foi muito forte no Rio Grande do Sul e eu faço um desafio aqui para a população do Rio Grande do Sul é só nós andar pelo interior do estado vocês vão encontrar na beira das estradas um montinho de plaquinha escrito quilombo não é por acaso é porque teve realmente um quilombo ali é porque teve uma grande população negra ali e nós estamos numa cidade aqui que ela é rodeada de quilombos ou seja a história antes não era contada e a partir desse momento hoje que nós temos mais acesso a informação que está aí todos esses recursos da mídia para nos ajudar nós chegamos a essa informação mas ela não é nova ela sempre esteve aqui ela sempre existiu e isso então está ratificando essa luta do movimento negro nós precisávamos é da visibilidade para a nossa história verdadeira uma história então que maquiou o Rio Grande do Sul como a Europa do Brasil mas não era tão Europa assim existiam negros e índios nesse estado nós há pouco conversamos sobre e falamos sobre a questão do ato de racismo que ocorreu no FSM no curso de direito do FSM há alguns meses outra questão um pouco mais antiga que ocorreu e se estende até agora já tiveram alguns capítulos é a questão da prisão do jovem Rafael Braga nas manifestações de 2013 ele foi preso e considerado terrorista que estava praticando atos terroristas nas grandes manifestações que houveram em 2013 e atualmente ele está em prisão domiciliar eu queria saber de ti tu acredita que há um exagero por parte da justiça pontualmente nesse caso eu acho que o caso do Rafael Braga ele é emblemático para o movimento social negro e para a própria conjuntura social que o Brasil vive o caso do Rafael Braga para mim ele é um símbolo que realmente ele representa como existe um racismo institucionalizado nesse Brasil quando a gente investiga o caso e a gente consegue ver todos os elementos que pautaram a prisão do Rafael a gente volta a questões que estão diretamente relacionadas a questão racial dentro do Brasil como negro e como uma pessoa que vive dentro desta sociedade a gente sabe que para nós na verdade é comum tu ser barrado pela polícia tu ser interpelado pela polícia tu ser chamado por um segurança numa loja porque é sempre na verdade o perfil do negro que é o marginal que é o criminoso e o caso do Rafael Braga exemplifica isso e coloca de uma maneira muito explícita esse racismo institucionalizado e por isso que isso acabou se tornando um grande movimento nacional porque é uma prova que está aí na mídia está aí para todo mundo ver que um jovem que não tinha relação nenhuma com o movimento daquele período e que basicamente ele é usado como na verdade um bode expiatório ele é usado para mostrar na verdade uma força da instituição da segurança e que no momento que se prova que ele realmente não tinha nada a ver com isso a instituição não pode voltar atrás mas e por que que foi ele por que que não foi aquela grande população aquela grande quantidade de pessoas que estavam se movimentando porque ele era um negro no lugar errado na hora errada como todo negro está sempre no lugar errado e na hora errada então a gente consegue ver aí vários elementos que nos justificam enquanto movimento social negro enquanto luta na verdade por uma igualdade nessa sociedade nós não podemos mais aceitar que a cor da pele seja um estigma a ser carregado pela população negra ou seja eu não posso andar tranquilo eu não posso na verdade circular porque eu sou sempre tido como possível marginal como grande criminoso como bandido que tem que ter que estar sempre interpelado então eu acho que a questão do Rafael Braga ela é hoje uma bandeira do movimento negro porque ela abre uma cicatriz de novo ela abre mais uma cicatriz dentro desse nosso problema social brasileiro que ainda existe na tua visão a classe social atenua o racismo na nossa sociedade eu acho que as duas coisas estão diretamente relacionadas no Brasil a desigualdade social e a desigualdade raciais por exemplo assim um negro pobre e um negro rico essa é a minha pergunta exato eu considero que há sim um problema com o negro pobre ele vai ter mais atenuantes sociais que o negro rico mas isso não quer dizer que o negro rico também não sofre preconceito existe uma questão assim o Brasil tem um preconceito de cor independente de um negro ter condições sociais melhores ele vai passar sim por preconceito mas a condição material dele vai permitir a ele algumas questões de segurança maiores que o negro pobre saindo um pouco da questão específica do direito e entrando agora na questão da comunicação tu deve saber que recentemente há dois três dias o jornalista e âncora da Rede Globo William Wack foi afastado das suas funções por ter feito declarações racistas antes de uma entrevista o ano passado em 2016 pegando esse tema eu queria saber qual a tua visão sobre isso na tua visão isso é um caso isolado do jornalista e da pessoa William Wack ou os meios de comunicação no Brasil acabam de alguma forma reproduzindo o racismo não é um caso isolado isso aí eu tenho que ser assertivo quando a gente fala isso não é um caso isolado é mais um desses casos que circulou na mídia e a gente tem que dar na verdade os créditos da própria mídia por ter colocado toda a sociedade a par disso mas quando fazer um julgamento específico da emissora que ele faz parte fazer um julgamento específico do jornalista eu acho que também é muito limitado nós temos que olhar a questão com uma amplitude muito maior o William Wack ele não é um alienígena ele é um brasileiro ele nasceu aqui ele reproduz a sociedade que nós vivemos o que ele fez ali eu acho que até é um pouco assim da hipocrisia dessa grande movimentação que está acontecendo agora na internet porque tem que execrar esse William Wack eu como negro e militante o movimento negro diria assim tem que execrar muita gente tem que execrar muita gente porque aconteceu com uma grande pessoa pública e eu falei já lá no início da nossa entrevista que o racismo nesse país é um problema que sempre existiu esse racismo ele tem muito pouco develado só que o mito da democracia racial ele fez um grande papel nesse país de maquiar os problemas raciais de negar os problemas raciais e quando ele cai na verdade numa pessoa numa celebridade que é uma celebridade midiática eu sempre vejo isso como positivo o movimento negro que daí as pessoas veem não é mimimi do movimento negro isso acontece sim acontece bastante e acontece com um jornalista âncora da maior emissora do país é pra todo mundo ver que o problema existe que ele é institucionalizado que isso repassou perpassou por toda a nossa história cultural e muita gente hoje em 2017 ainda continua mantendo então características de preconceito racial que são do tempo da colônia então nós temos um problema grave um problema muito grave pois nós estamos falando já de 129 anos da abolição da escravatura e nós ainda estamos debatendo desigualdade racial nós ainda vemos pronunciamento de pessoas dizendo que preto tem que voltar pra senzala e não é assim ou quando a fala mesmo do próprio jornalista tentando estigmatizar que tudo que é errado vem da cor da pele então nós precisamos evoluir e nós precisamos evoluir realmente tornando público esses atos fazendo o debate fazendo um debate de fundo que ele não é um caso isolado existem mais problemas nesse país e só quando o estado realmente atacar esses problemas é que nós vamos superar esse problema racial que o Brasil ainda tem então tu considera que a sociedade brasileira ainda é uma sociedade escravocrata considero sim porque o estigma do racismo ainda está muito presente na nossa sociedade o exemplo do jornalista William Wack ele é um exemplo se a gente for lembrar a nossa memória recente não precisa nem voltar muito tempo atrás quantos casos tem acontecido agora recentemente em tempo de mídias sociais com atores das emissoras mais conhecidas com jogadores de futebol o caso que aconteceu dentro da universidade casos que acontecem no nosso cotidiano não é pouco né eu acho que a gente tem que parar de minimizar o problema tem que realmente abrir esse debate e haver uma tomada de atitude do poder público executivo judiciário tem que realmente perceber nós não temos um problema muito pequeno nós temos um grave problema no Brasil e esse grave problema ele tem que ter um limite eu acho que a gente não pode admitir que uma pessoa pública fale isso que uma universidade represente na verdade ainda esses estigmas do preconceito racial estamos chegando ao final do nosso programa gostaria de abrir para tu fazer as tuas considerações finais bom a gente tem que falar muito de consciência negra a gente tem que falar muito de problema racial no Brasil ainda nós vivemos em 2017 vivemos já no século 21 e somos um país reconhecido como a maior diversidade cultural do Brasil só que essa diversidade não é reconhecida pela própria população brasileira então no momento que a gente vive uma crise política uma crise institucional sem precedentes na nossa história eu acho que está na hora de a gente olhar para dentro de nós mesmos de nós olhar para dentro da nossa sociedade e averiguar quais são os problemas originais dessa sociedade pois se nós ainda continuamos julgando as pessoas em 2017 pela cor da pele é porque a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito ela precisa aprender muito aprender muito com a diversidade com o reconhecimento da diversidade pois nós somos humanos não só pela capacidade de raciocínio que nós temos nós somos humanos pela capacidade que nós devemos ter de viver com o outro de reconhecer no outro um igual a mim de reconhecer essa diversidade cultural e o mês da consciência negra ele não é um mês só para a população negra se apresentar não é um mês para a gente comemorar o dia 20 de novembro ele é um mês para nós debater para nós rever a nossa consciência eu disse uma vez há uns anos atrás o mês da consciência negra não é só para negros ele é um mês que nós todos temos que rever o que nós estamos fazendo da nossa sociedade então defendemos sim aqui uma igualdade racial um final da desigualdade social nesse país o final das opressões mas tudo isso começa com a nossa autocrítica começa com nós rever quais são os problemas originais desse país e pensar assim queremos evoluir então temos que começar nos reconhecendo como humanos de verdade a reflexão sobre uma sociedade mais humanizada é para toda a sociedade não apenas para uma parcela dela perfeito muito obrigado João Heitor por tu eu que agradeço ter essa disposição de ter vindo aqui o estúdio da TV Câmara e falar de um tema tão caro como a gente já recém falou não só para o movimento negro para a população negra mas para toda a sociedade Santa Maria do Rio Grande do Sul do Brasil e do mundo muito obrigado mais uma vez eu que agradeço a oportunidade chegamos ao final do Câmara Entrevista gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você que esteve conosco até esse momento muito obrigado e até a próxima semana o Câmara Entrevista